Fala Galvão! Fala Galvão! Fala Galvão! Fala Galvão! Já me mandaram calar a boca, mas ainda tenho muita coisa para dizer. Não vou calar a boca, coisa nenhuma. E como vocês pediram, vem aí o Fala Galvão. O meu videocast, muitas conversas, histórias com personalidades do esporte, da nossa sociedade. Fique ligado! Dia 1º de junho no canal GB. Então já aproveita, vai lá! Bota, dois! Bota, dois!!! Música тр겠습니다! Legenda por Sônia Ruberti